É 50% de desconto no nosso Falando de Moda aqui na Colt Ribeirão, exceto acessórios e as polos masculinas. Mas elas vêm aí com um super preço. Luciana, vamos começar falando das polos? Vamos começar falando das polos que estão incríveis. Qualquer polo por R$98,00 da Colt. Com esse design que é tão gostoso, o tecido que é incrível, parece que é tudo igual a gente não é, veste super bem, tem uma caída incrível, 10x de R$9,80. Realmente são tecidos diferentes, aqui a gente nota que é uma textura, aqui já é outra, com uma outra lavagem. Independente do modelo, o preço é o mesmo? Independente do modelo, o preço é o mesmo. Todas elas foi 10x de R$9,80. E olha só gente, quando a gente fala de verde, tem muitas tonalidades. Essa é um tom, aqui a gente tem um outro tom diferente. Esta cinza, olha isso, com uma cor diferente na gola, no colarinho, super bonita. Essa já é um tecido diferente. Enfim, é chegar, escolher a cor e o modelo, tem tamanho, tem cores. Tem tudo, tem tudo, tudo, tudo. As polos da Coach são incríveis, vestem super bem, quem conhece, ama, é fã. Então aproveita a oportunidade e vem pra cá dar uma olhadinha nas polos e tem os jeans também. Deixa eu colocar aqui, perto dessa jaqueta, deixa eu mostrar essa jaqueta. Olha que jaqueta linda, gente. Maravilhosa. As jaquetas, eu acho muito legal a roupa da Coach, porque mesmo masculino, serve pro feminino, né? Porque essa jaqueta aqui, bem, pra homens, pra mulheres, enfim. Maravilhosa. Vamos nas calças, então, que eu tô vendo que tem várias. Aqui todas as calças estão com desconto? Todas com 50% de desconto. Todo jeans da Coach com 50% de desconto. Então vamos lá, vamos ver essa linda que você pegou. Deixa eu colocar as polos aqui. Essa black, eu adoro, acho ela incrível, de R$349,00 por R$174,00. R$174,00? Em 10 vezes, gente. Quer dizer, 10 de R$17,40,00. Sim. Olha isso, meninos, tá na hora, agora é a hora. Olha, ela vem bem acabada, ela tem um estresse, o corte dela é incrível. Quem usa o Diz da Coach conhece os cortes, o Alex, o Felipe, são incríveis. Olha essa aqui, tudo de bom. Gente, olha que calça linda. Olha atrás, os bolsos. Da EcoSul. Quer dizer, é a lavagem que é muito bacana, o corte, que isso faz toda a diferença, que veste super bem, a Coach realmente traz uma modelagem ímpar. Traz uma modelagem ímpar, nós estamos falando do Melhor Diz do Brasil, que é o novo logo da Coach, e é mesmo, essa no caso é da EcoSul, que além de tudo isso, ainda tem essa preocupação com o meio ambiente, de sustentabilidade, de não ter desperdício na hora da produção desse produto, né? Que é o Diz que é tão bacana. Essa é uma Felipe, e gente, ela é de R$3,99, tá por R$1,99 em 10 vezes de R$19. Gente, 10 vezes R$19,00, um Diz da Coach. Meninos, agora é a hora pra vocês virem ver. Se as meninas tiverem de olho, vem comprar pro namorado, pro pai, pro amigo. Tem muita coisa bacana. Gente, olha essa aqui estilosa. Muito diferente. Muito diferente. Gente, aí é bom lembrar que tem pra quem seja mais tradicional, tem pro pessoal mais arrojado, mais moderno, tem pra todos os gostos, gente. Então tem o tal do Diz clássico, tem esse que é o modernão, tem o Diz unissex, tem o no gender, tem tudo, tudo, tudo. Precisa vir conferir aqui na Coach Ribeirão. A gente tá na rua João Penteado, número 740, esperando por você. Vem pra cá, segue a gente no nosso Instagram, arroba Coach Ribeirão. Tô te esperando.